Então, nós estamos em período de mudança, né Luiz? Como você mencionou, o PSF1, que hoje ele ainda está ao lado do DETRAN, mas que a partir de amanhã será fechado e estaremos realizando essa mudança para a nova unidade de PSF, que ela é temporária. Dia 24 e 25 os atendimentos serão realizados aqui do lado do pronto atendimento, onde era o antigo Covid, para que a gente consiga melhorar a estrutura do prédio do antigo PSF1. Agora, só o PSF1 que vai passar por essa reforma ou é um projeto da secretaria para todos os PSFs aqui do nosso município? Não, nós temos a intenção e estamos com projetos em andamento de reforma e manutenção de todas as unidades do nosso município. PSF1, PSF2, PSF3, Centro de Reabilitação e o nosso pronto atendimento médio. Agora, secretário, é possível trabalhar com o prazo dessa reforma do PSF1? Como que funciona? Nós queremos que ele seja realizado o mais rápido possível, né? Mas não depende de nós, depende de liberação de alvará. Hoje, essa liberação encontra na vigilância sanitária e nós estamos aguardando, ansiosos, para poder dar início a essa reforma. É importante deixar claro mais uma vez que, então, todas as unidades de saúde do nosso município, até o pronto atendimento, é previsto, então, passar por uma reforma. Sim, sim. Passou da hora, né? Da gente conseguir essa reforma, para que a gente consiga atender melhor a população. Bom, secretário, é importante deixar claro para a nossa sociedade também que não é apenas a unidade do PSF1 que vai passar por essas adaptações aqui no nosso município. Sim, nós estamos com projetos em andamento para a reforma de todas as unidades de PSF, de centro de reabilitação, do nosso pronto atendimento médico, da construção da nossa farmácia e da reforma do laboratório. É importante a gente deixar claro, então, para a população autogacense que é atendida pelo PSF1 ficar atento a esse novo endereço onde vai estar acontecendo esses atendimentos. Sim, lembrando que o novo PSF, que vai estar em funcionamento temporário, ele fica ao lado da igreja congregação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.